Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor David Hacker. Estou em parceria com o professor Neri, autor de mais de 7 mil vídeo-aulas sobre linguagem de programação. Acesse www.informaticom.com.br e confira as principais aulas sobre linguagem de programação. Garanto que vocês vão gostar e vão aprender muito. Vale a pena, pessoal. Vamos dar início hoje à 6ª aula sobre segurança da informação. Vamos estar definindo o vírus, que é um software malicioso, um malware que foi desenvolvido por programadores que todo mundo sabe que o objetivo dele é causar danos e infectar o computador espalhando por outros computadores e dispositivos interligados. Praticamente é um problema muito sério hoje em dia na programação e estar lidando com o vírus. Mas como realmente surgiu o vírus? Uma pessoa chamada Leigh Elderman, em um seminário sobre segurança, no ano de 1983, aposentou um programa autorreplicante que se instalava em vários sistemas. Com isso, o termo vírus de computador foi definido como um programa que infecta outros programas, poderão alterar outros programas para instalar cópias próprias. Então, praticamente foi o início de todo o processo de como surgiu o vírus. Uma curiosidade muito bacana, o primeiro vírus que surgiu, que se tem notícia que alguns falam que é esse, outros falam que não, mas praticamente eu acredito que seja o vírus Creeper que foi usado para computador de grande porte e é uma curiosidade que ele apresentava somente uma frase em The Creeper Catch Me No.com ou seja, eu sou assustador, pegue-me se for capaz. Depois disso, o vírus, ele ia para outro sistema e a mensagem praticamente era sempre repetida. Isso foi o começo dos vírus de computador e esse foi praticamente, a meu ponto de vista, o percussor de todos. O vírus, praticamente, se difunde de várias maneiras. Ele pode ser pego, adquirido pelo usuário através de downloads, de arquivos, de sites duvidosos e também há um tempo atrás por arquivos infectados em disquetes e hoje em dia uma coisa mais moderna em pendrives e DVDs. Por isso que é sempre importante estarmos com o sistema operacional atualizado porque o sistema operacional desatualizado é uma porta aberta para a ocorrência de vírus. Existem muitos, mas muitos tipos de vírus mesmo. Eu vou estar citando e comentando alguns deles como vírus de boot, times bomb, que são vírus programados, vírus de macro, arquivos, backdoors, redes sociais, encriptados, OCs, que são as boatas da internet, vírus multipartite, mutante, polimórficos, celular, alarme falso, script, zumbis, furtivos, e-mail e fora os vírus outros tipos de malware também, já que vírus praticamente é o malware. Alguns falam que o primeiro vírus que foi feito e criado seria o Elk Cloner, em 1972, que foi desenvolvido para o Apple II. Ele se alojava nos disquetes para espalhar e exibir um poema para demonstrar que estava ali presente. Como vocês podem ver na imagem tirada de uma tela do computador da época, ele praticamente dava uma mensagem e a pessoa lia isso aí e muitas vezes ficava assustada e não sabia o que fazer. O único transtorno disso tudo é que a exibição desse poema, ele aparecia a cada 50 vezes que o computador era iniciado com o disquete infectado. Então, depois de 50, estava sempre repetindo esse mesmo poema, essas mesmas frases que estavam aí. Mas não causava danos, e sim mais uma dor de cabeça para quem estava no computador. Com os tipos de vírus que surgiram, inicialmente começaram os vírus de boot, que a contaminação ocorria quando se inicializava o computador e o disquete era contaminado, infectando o PC e se alojando geralmente no primeiro setor de disquete. Mas a ocupação dele era muito pouca, quase praticamente 1K, o que na época era muito grande. Assim, o disquete quando foi inserido no computador, ficava incontaminado e você tirava o disquete e poderia contaminar um outro PC saudável, quando ele fosse inserido. Tem embaixo aqui alguns exemplos de vírus, como o Brain, que foi o primeiro vírus a infectar os PCs, o Michelangelo, que foi muito conhecido e divulgado na época, nos anos 80, o vírus ping-pong, o vírus brasileiro Leandro e Kelly, o Forme, o Storned, que fez bastantes estragos na época, o Disque Killer, o Antiex, e fora outros também, esses praticamente são os mais importantes. Como vocês podem ver, o vírus Brain, tirado de uma tela em hexadezimal, que foi o primeiro vírus que surgiu para PC, infectado, e foi criado por dois irmãos paquistaneses que testaram até onde sua criação poderia chegar, para isso colocaram os dados de contato no vírus, por incrível que pareça, inclusive o telefone para quem fosse atingido pelo programa. Eles alegaram que o programa foi criado para uso em monitoramento cardíaco para computadores Apple II, porém afirmaram que alguém usou o programa para dose com a finalidade de vírus, é evidente que a polícia não acreditou nisso, a empresa sim foi fechada e processada pela justiça. Outro vírus muito divulgado na época, que é o vírus ping-pong, que a bolinha ficava batendo de um lado para o outro, e nesse caso a animação da bolinha do ping-pong só parava realmente quando se reiniciava o computador, não tinha outra solução para esse tipo de coisa. O vírus Chernobyl, que é um vírus que é ativado praticamente sempre no dia 26 de abril, já é um times bomb, que são vírus programados, e ocasionou muitos problemas em relação às empresas que ficavam sempre preocupadas, porque essa data poderia estar brecando todos os sistemas de computadores. ele recebeu esse nome Chernobyl porque apagava a BIOS e o MBR, porque no dia 26 de abril, quando aconteceu o desastre nuclear de Chernobyl, que foi colocado o nome dos de Chernobyl e a data que ia acontecer de eclodir o vírus. E é um vírus que ficava sempre residente na memória do computador. Comentando agora um pouco do times bomb, como eu falei, são vírus programados para serem ativados em certa hora do dia ou do mês pelo autor dos mesmos. Podemos citar os vírus de sexta-feira 13, que também é chamado de Jerusalém, Michelangelo, o Eros, primeiro de abril, enfim, muitos vírus que tinham praticamente uma data marcada para serem eclodidos. O vírus Leandro de Kelly foi o primeiro vírus brasileiro, e a fase era sempre exibida a cada primeiro de outubro. Só que a função era somente contaminar outras miras e exibir essa frase. Como vocês podem ver, não tinha muita coisa que pudesse ser dita, somente o nome e o vírus. Já o vírus Jerusalém, sexta-feira 13, esse sim foi um dos piores que teve na época, e contaminou muitos sistemas e muitas empresas tiveram que parar na sexta-feira 13 por causa da contaminação desse vírus. E vocês podem ter certeza que muitos vírus tiveram várias variantes em relação ao vírus Jerusalém. Então, alguns vírus Jerusalém funcionavam sexta-feira 13, outros funcionavam dessa variante do vírus em outras datas parecidas, mas todos com o intuito de estar com a data programada para estar eclodindo. O vírus Stoner também surgiu há tempos atrás, e dizia sim que o seu PC estava apedrejado, e contaminando todo o seu sistema operacional. Também foi muito divulgado e muito difundido na época. O vírus Configure, como vocês podem ver aqui na tela, foi um vírus também muito interessante, que atacava os computadores dentro de uma rede com senhas fracas e sem atualizações. O que eu comentei há pouco tempo atrás, que é muito importante estar com o sistema operacional, com o seu update totalmente atualizado. Os computadores que têm pastas compartilhadas, abertas ou sem as últimas atualizações, o antivírus infectava mesmo. Ou computadores com senhas difíceis, sem pastas compartilhadas, sem atualizações recentes de segurança, ou com o antivírus infectado. Praticamente todo esse processo era uma porta aberta para o vírus poder estar invadindo o seu computador. Praticamente é isso pessoal, não tem mais o que falar sobre essa parte aqui, mas é mais para vocês terem uma base desses tipos de vírus que são um pouco antigos, mas que fizeram bastante estrago ao longo de uma década, ao longo dos anos. Por essa aula é só pessoal, até a próxima, um grande abraço, tchau.